Para esta demonstração, iremos utilizar o LOC multiuso, uma graxa de sapato e um papel toalha. Pegue uma pequena quantidade de graxa. Passe sobre a palma da mão. Em seguida, aplique uma pequena quantidade de LOC multiuso. Massageando o local sujo pela graxa. Esfregue bem o local. Aplicando uma pequena quantidade de água. E voltando a massagear o local sujo pela graxa. Enxade normalmente. E observe o poder de limpeza do LOC multiuso. Uma solução perfeita para deixar a sua casa limpa e brilhante. Contém uma fórmula biodegradável com agentes tensoativos e um derivado de coco. Entre outras substâncias que elimina facilmente a sujeira causada pelo iodo, grama, sangue, poeira, tinta, gordura, chocolate, batom, entre outros. Primeira almostiça que tem proteína de água. Passe sobre a paz. Vai steht se colle cor que uma volta e ir com a caça de água. Então,ître Abração de Köné��. Obrigado.